Fala pessoal, Knight aqui e mais um episódio de Legend of Zelda A Link to the Past Bom, agora a gente vai para a segunda dungeon do Dark World E daí você vai me perguntar, mas por que você está no Light World? Bom, porque para entrar na dungeon, a gente vai ter que primeiro vir para essa passagem que só é acessível Depois que você tem um martelo, né, para baixar ali o puninho Eu tomei pancada do bicho Aí você tem acesso a esse portal, tá? E aí com esse portal você pode passar para o Dark World já estando perto da dungeon Se você não viu o último vídeo, dá uma olhada lá Eu peguei uma série de itens para fazer upgrade, né, como... Corações, os medalhões do poder, enfim, vários itens que vão ser úteis agora nas dungeons Bom, você chegou aqui na dungeon, beleza? Vai entrar... Tá aqui, level 2 e tal Só que, tá vendo que você não consegue alcançar essa escada, por quê? Porque falta algo para você subir ali E como eu já disse algumas vezes As coisas no Dark World e do Light World Elas são interligadas, né? Então, você vem para o Light World de novo, né? Puxa a alavanca aqui da represa Como eu já mostrei em outro vídeo Eu já mostrei em outro vídeo Que tinha até um pedaço de coração escondido ali no lago, né? Puxa a coisa represa Pode ver que vai começar a passar o rio aqui por dentro, né? E aí você volta para o Dark World, tá? Voltando para o Dark World Pode ver, ó, o lago secou aqui em volta também, tá? Quando você entrar na dungeon Agora tem água aqui, tá? Essa aqui é como se fosse a dungeon da água do Ocarina of Time Que eu acho que o pessoal está mais familiarizado, né? O pessoal que não jogou esses jogos antigos Às vezes jogou mais o Ocarina of Time É que praticamente é a dungeon da água aqui, tá? Vai ter uma série de coisas Você tem que puxar a água para cá Diminuir a água dali Essas coisas Bom E outra coisa chata É esses bichinhos que saem de dentro da água, tá? Não esses que estão aqui flutuando em cima Que você dá uma pancada e mata Mas esses de água Porque eles não param Você pode matar ele que vem outro, tá? Vou quebrar aqui a parede Para a gente já pegar o mapa Como eu disse A gente tem o objetivo na dungeon, né? Porque eu poderia passar a dungeon sem nem pegar isso aqui Mas Vamos pegar o mapa A bússola E a Big K E óbvio O tesouro da dungeon Porque é o objetivo de vir na dungeon É pegar o tesouro E matar o chefe, né? Então vamos lá Agora toma cuidado aqui Porque vai ser cheio de bichos, né? E a chave está aqui na última caveirinha Ah! O bicho me bateu Eu rodei, rodei, rodei para não apanhar E o bicho me bateu Bom Agora aqui a gente já começa a apelar Vamos ao éter Tá? Eu não uso o bombe O bombe É... Ele não vai ser tão útil Use o éter Que ele já mata as caveiras Já acaba com tudo Bom Antes de seguir ali Vem aqui para essa parte Pegar a chave Né? Se não Você vai chegar ali Vai dar cara na porta Não adianta nada Beleza Aí a gente vai para uma outra parte aqui Que é quase igual Os andares desse... Dessa dungeon É... Eles repetem muito, tá? A diferença é que as vezes tem água As vezes não tem Né? As vezes você precisa da água Para poder passar tanto pelo... Pela altura, né? Da escada Como as vezes um bloco Que você não consegue empurrar Porque o chão está seco Tá? Ó... Aqui você pode quebrar essa parede Tá? Eu vou quebrar só para mostrar É... Mas... Não tem nada É só para você vir na outra sala Mesmo dar uma olhada Né? Tem umas rupis aqui Bombas Se estiver precisando, né? É... Mas é só para isso mesmo Hum... Não tem muita serventia Olha, ó... Agora tem água Dá para passar aqui para o outro lado Tranquilo Né? Vamos lá para... Para... Para a sala principal Aqui é praticamente a sala principal É onde está o baú E é onde tem a... A... As pegadinhas da dungeon, né? Porque essa dungeon A pegadinha dela é justamente Para que lado você tem que ir Ó... Usei o Ether aqui para matar tudo Tá? Uma espadada já mata Mas as vezes, né? Para evitar ficar apanhando Vamos para baixo aqui o primeiro É... Como eu disse Dá para você passar dungeon Sem pegar a bússola Sem pegar... O... O mapa, tá? A bússola está aqui embaixo Se você não vier aqui E fizer toda essa volta aqui, ó... E tem que fazer exatamente Essa volta, tá? Que a bússola está ali na parte de cima Só que você tem que dar a volta Matando os bichinhos E tal Para poder chegar do outro lado E empurrar... O quadrado ali Que senão não... Não dá certo, ó... Empurrou, apareceu Pegou a bússola Beleza? Metade do objetivo está completa Agora falta só pegar a big gay E o tesouro O tesouro já está aqui em cima Mas não dá para pegar agora Tá? Então vamos lá Primeiro a gente tem que vir Nessa sala de baixo Tá? Da esquerda inferior É... Já vamos usar o éter aqui Para acabar com as cabelhas É bom também não dar espadada Porque desse negócio Tem aí no meio, ó... Esse canhãozinho E toda vez que você dá uma espadada Ele dá um tiro Para onde você estiver Do lado que você estiver, né? Pegar a chave aqui Nossa... Que barulho irritante esse bicho Pegou a chave aqui Não dá para mexer Aqueles blocos ali, né? Tem que passar Entre aspas Por cima A gente vai ter que encher de água Aquele negócio Então já pegou o bloco O... O bloco não A chave Agora você vem para a parte Da esquerda ainda Só que na parte de cima Tá? A gente vai para lá de baixo Agora a gente vem para lá de cima Isso aqui eu acho Que é o mais... Mais complicadinho de... De... De fazer Porque agora você vai ter que fazer o seguinte Você vai apertar ali o botão vermelho Para baixar o pino azul Só que quando você sair daqui Não deixe o pino azul abaixado Tá? Porque é aquele esquema Quando o pino azul está abaixado O marrom que está em algum lugar dessa dungeon Ele vai estar levantado Tá? E ele vai bloquear a sua passagem Para você pegar o big cake Então já aperta ele de novo Tem gente que usa bomba E vai para outra sala Você que sabe Eu prefiro já jogar o bumerang E ter certeza que ele vai Está levantado mesmo Tá? E aí dá a volta aqui E passa por baixo Tá? Porque você poderia colocar a bomba Descer e esperar E daí esse aqui Passaria aqui para o outro lado Mas eu prefiro fazer assim Porque é mais certeza Porque depois chegar lá Na onde está a big cake É... Todo trabalho que dá para chegar lá E ainda descobrir que não tem... Ou fogo chato, velho E ainda descobrir que a passagem está fechada por uma besteira dessa É... É... É de estressar um pouco, tá? Ou vou falar para você Que quando já aconteceu isso comigo Eu já praticamente quitei o game, velho Porque é muito chato Bom, agora aqui ó Para cima Não tem praticamente nada Tá? Porque vai ser onde está Vai estar as cakes Esse baú da esquerda só vai ter rupias Então eu não vou ir para ele E o baú da direita vai ter a big cake Beleza? Então vamos aqui Vamos subir para o andar de cima Porque como você viu Não dá para acessar por aqui A gente vai ter que subir E cair por um buraco Tá? Nessa parte aqui vai ser muito útil A capa invisível Que eu peguei no episódio anterior Tá? Então como eu já disse Se você não viu o episódio anterior Vai lá olhar Porque os itens que eu pego lá Eles vão ajudar muito nas danjas Veio aqui Caiu 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 na direita Então você pega Tá vendo que os pinos estariam aqui Aí você não poderia passar É muito chato quando acontece isso Aí beleza Chegou Pode catar as rupias aqui se quiser Olha Já estou quase com o máximo de rupias E pega a big cake Pegou a big cake Agora é fácil É só voltar para a sala principal Onde está o baú Do tesouro Se você quiser Você pode pegar E subir de novo Pegar aquela rupia Que está ali É uma rupia vermelha Se você estiver precisando de dinheiro Você pega Se você não estiver precisando Que nem eu aqui Que estou Estou podendo Estou podendo Estou gastando Estou distribuindo dinheiro Falando nisso E dinheiro Acho que nos próximos vídeos Eu vou Vou fazer o upgrade Na flash e na bomba Tá? O upgrade da flash e da bomba Você faz doações de dinheiro De 100 em 100 rupias E eles vão aumentando As suas flechas Acho que a flecha chega a 70 E bombas chega a 50 Eu acho que é isso Eu não lembro direito o máximo Bom Pegou aqui no baú O gancho Tá? O gancho faz exatamente O que o nome dele diz Ele é um gancho Ele joga E você Puxa Te puxa para o outro lado Então a gente já pega a chave aqui Aqui é outra pegadinha Porque se você não vier para esse lado Do outro lado também tem coisa Mas acho que é coração Moeda Só coisa assim E aqui você joga Para chegar na porta Onde você vai continuar a dungeon Beleza? Bom Agora aqui É o seguinte Você vai chegar aqui Tem que empurrar essa estátua Onde vai ter Naquela caveirinha ali Onde tem um botão Deixa eu matar o bicho aqui Antes que ele me der choque Tem que empurrar a estátua Onde está esse botão Só que vai abrir essa porta aqui Não entra Nessa Que está na sua frente Isso é trollagem do jogo Não entra nessa Dá a volta aqui Tranquilo Vai com calma Para não tomar dano Dá a volta E vem nessa outra porta aqui Que está abrindo Não entra naquela escada Que você vai ficar preso Não tem como O que fazer lá Então O caminho certo É você vir nessa Que está do meio Beleza? Vem aqui Porque daí você está Desse lado da alavanca Se você viesse Pela outra porta Você estaria daquele outro lado E não dá para empurrar A alavanca ao contrário Não dá para puxar, né? Então É a pegadinha da dungeon Acho que é um pouco é isso Bom Baixou a água É... Aí ao invés de você ter que voltar Para ver o que tinha na outra sala Você vem por aqui mesmo, ó Pela parte de baixo Tá? Toma cuidado com os bichos aí Você vem aqui pela parte de baixo E vai sair aqui, ó Tá? Vai ter essas duas caveirinhas E vai ter mais rupias Beleza? Então Praticamente foi A dungeon inteira já aqui Tá? Agora aqui Tem o segredo Tá? Aquela porta ali É só um lugar Se você quiser pegar algum item É... Estiver precisando de coração De moedas Sei lá Mas o segredo está aqui, ó A penúltima cachoeira Tem a passagem verdadeira Para o chefe Beleza? Então passou ali Agora é só matar os bichinhos aqui Se você quiser Se não quiser, né? Pega coração Pega MP É... Lembrando que o MP Como eu já disse É... Agora ele está gastando menos Né? Porque a gente pegou a maldição Lá do... Do morcego Mas também Tem isso aqui, ó Você pode congelar um bicho Tá? O bicho me deu dano Você congela ele E quebra com um martelo Não com a espada Você quebra com um martelo E ele vai te dropar O... Dropa um... Um... Um MP grande Tá? Que vai encher tudo Se não dropar, no mínimo Vai dropar um pequenininho Que já enche um pouquinho E dá para você congelar outro bicho E tentar de novo Tá? Usa o éter aqui Porque esse bicho vai atrapalhar, né? Pega a chave É... Agora se você quiser Você pode fazer uma parada aqui Nessa parte do meio Opa! 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 Aí, beleza! Vou usar o éter já para me livrar desses dois São três bichinhos aqui só, tá? É meio chato por causa da correnteza Eles ficam atrapalhando E vamos estourar aqui Porque eu estou com dois... É... Life gasto ali, né? Então vamos fazer aqui a... O estoque, né? Pegar aqui, ó Dois coraçãozinhos Pegar umas flechinhas Umas bombinhas, né? Mas faz a festa Porque o... O chefe já está aqui do outro lado Engraçado que se você olhar no mapa Essa sala aqui, né? Essas três salas aqui Elas formam a palavra TIC Não sei o que tem a ver Não sei se é algum easter egg Não sei o que tem a ver Mas forma a palavra TIC Tá? E nesse chefe você vai ter que usar o gancho Que você acabou de pegar Para puxar as pipoquinha Esse aqui é o famoso chefe da pipoquinha Tá ligado? Você pesca a pipoquinha E mata ela Tá? Dois, três... Três golpes Acho que mata É... Se você já estiver com a... Upgrade da espada, né? Porque como eu disse Você não precisa fazer na ordem As anjos Eu estou fazendo só para ficar... Não ter confusão, né? Então eu vou fazer a um, dois, três e tal Mas... Você pode não fazer na ordem Você pode ter, por exemplo Na quatro e já pega o upgrade da espada Aí seria acho que duas pancadas só Mas... O chefe ele não vai fazer quase nada Enquanto você tiver que pegar a... As pipoquinha dele Beleza? Então você vai puxando aqui e matando Aí quando você matar a última Aí ele vai vir para cima Aí o HP dele vai começar a contar Por enquanto Não... Não está contando como se você tivesse dado nenhuma porrada nele Aí ele pulou Segura a espada Agora que ele vem para cima e você... Pau! Rebate ele E de novo, ó... Mais um... Vai lá... Pou! Toma na cara É... É só fazer isso, tá? Tomar cuidado com a... A hora que ele cai Porque aquela splash da água pode te dar dano Tá? A hora que ele vem você dá mais uma... Acabou! GG! Esse eu acho que é um dos chefes mais fáceis que tem do Dark World Pega mais um coração E vamos pegar o segundo cristal Para salvar a segunda dama de companhia da Princesa Zelda Que vai falar que ela não tá aqui Que ela tá aprisionada Que tem que ajudar a salvar ela e blá 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 E é isso aí Beleza? É isso aí, pessoal Espero que tenha gostado do vídeo Espero que tenha ficado... É... Num tamanho razoável Numa velocidade razoável Já disse... Se eu fizer a dungeon muito rápido Ficar alguma coisa confusa Bota aí nos comentários Que eu procuro melhorar no próximo, beleza? Não esquece de deixar o seu gostei Se você gostou Se eu não gostei Se você não gostou Adiciona no Facebook, Twitter É... Tá tudo na descrição do vídeo Tá? É... Outra coisa também... É... A página do Facebook, né? Do canal e o perfil E é isso aí Até o próximo vídeo Ó... A próxima dungeon vai ser a 3 lá na floresta Então é isso aí Até o próximo Valeu e falou!